Música Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Uma grande alegria estar com vocês nesse dia em que nós acolhemos o convite da mãe de estarmos aqui na sua casa Nossa Senhora é para muitos de nós um marco uma coluna na nossa vida espiritual já para outros Nossa Senhora às vezes é uma pedra de tropeço é de alguma forma um empecilho de caminhar melhor caminhar para Deus porque parece que os católicos colocam Nossa Senhora no lugar de Deus na verdade Deus Deus desde toda a eternidade pensou a nossa salvação vejam Deus nos ama é algo extraordinário que Deus nos ame é algo quase que inacreditável o evangelho de hoje fala usa uma parábola em que Jesus fala de um escravo a tradução da CNBB fala de um empregado mas não é empregado empregado não sei se você traduzir como empregado você não entende a parábola é escravo escravo quer dizer coisa objeto possuído um escravo que tem o seu patrão o escravo faz o seu dever e no final o escravo depois que fez o dever diz eu sou um servo inútil na época de Jesus havia isso na época de Jesus havia esse relacionamento não era empregado como hoje com carteira assinada décimo terceiro férias remuneradas direitos trabalhistas sindicato nada disso seguridade social nada disso na época de Jesus havia estas pessoas que eram possuídas que tinham um dono um dono e Jesus usa esta expressão para nos acordar de qual é o nosso relacionamento com Deus inicialmente digo inicialmente porque depois eu explico o resto mas inicialmente você tem que entender o seguinte a distância que existe entre você e Deus é maior do que a distância entre você e o seu cachorro você é dono do seu cachorro seu cachorro ele é objeto seu você é dono proprietário você tem direito de vida e de morte sobre aquele cachorro você pode matar o seu cachorro se você quiser e você não vai para a cadeia que isso padre que coisa que violência matar o cachorro o dono da vaca mata a vaca e está lá o bife no seu almoço e você não faz velório para a vaca faz a gente está perdendo um pouco a noção do que é um animal a gente vê alguns jovens outro dia estava com um jovem dando carona no carro alguns rapazes aí tinha um cachorro atropelado no meio da rua aí comentário geral no carro nossa olha lá o cachorro ah meu Deus eu não consigo ver aquilo não sei o que e tal alguns minutos depois nós encontramos um acidente de moto uma pessoa não estava não estava mal assim nós vimos a pessoa estava sentada no meio fio etc mas com um acidente de moto e eu disse olha lá coitado ah motoqueiro é louco quer dizer nós estamos perdendo a noção né da dignidade do homem mas novos fora isso que não é não estou aqui para dar aula de ecologia né qual é o nosso relacionamento com os animais novos fora isso tem o fato que os animais que devem ser respeitados os animais são objeto os animais são uma realidade que nós possuímos somos donos pois bem assim como você é dono do animal e a distância que você tem veja a dignidade do ser humano e a não dignidade do animal você mata um ser humano você vai para a cadeia você mata um animal você faz festa e vira churrasco né assim também nosso relacionamento com Deus a dignidade de Deus a grandeza de Deus é infinita gente quando nós pronunciamos a palavra Deus Deus deveria nos dar vertigem se você pronuncia a palavra Deus e não sente uma vertigem um abismo então você não entende quem é Deus você não sabe quem é Deus a gente às vezes nós estamos perdendo nós viramos uma uma cultura irreverente né então por causa da nossa irreverência a gente chega né fala com Deus e aí cara tudo bem né Deus é meu chapa Deus é meu amigo ei legal só que acontece que Deus é Deus e é por isso que nós estamos numa sociedade principalmente quando se fala dos nossos dirigentes quando nós falamos de pessoas influentes falamos das universidades dos cientistas nós somos uma sociedade que cada vez mais rejeita Deus é interessante meus queridos deixa eu falar para vocês parece que os ateus parece que os pagãos parece que os não religiosos entendem mais quem é Deus do que nós mesmos sim porque se existe um Deus eu não me pertenço eu sou para ele e é isto que é insuportável é isto que a sociedade abomina é isto que o homem moderno não tolera porque porque se existe um Deus eu não sou o dono de mim eu sou para ele Deus não é uma ideia tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual não o mundo não continua tal e qual Deus é uma realidade que se ele existe a minha vida vira pelo avesso e se ele não existe a minha vida vira de outro jeito muda tudo muda tudo porque se Deus existe eu pertenço a ele ele me fez ele é o meu criador ele me modelou ele me sonhou ele me projetou e pensou em mim desde toda a eternidade não interessa como foi que você veio ao mundo se você veio ao mundo porque seus pais se casaram no religioso de forma assim tranquila bem projetada planejada ou se você nasceu de um estupro se você nasceu sem planejamento não interessa não interessa Deus sonhou com você desde toda a eternidade ele quis você ele projetou você e ele disse tu és meu tu és minha ele é nosso senhor Deus Deus o mundo moderno os ateus os cientistas os pagãos os irreligiosos entendem mais o que é Deus do que nós católicos porque eles veem que Deus muda tudo e por isso eles não aceitam Deus por isso eles se revoltam contra Deus um filósofo ateu chamado Friedrich Nietzsche ele dizia no seu livro assim falava Zaratustra num capítulo chamado as ilhas bem aventuradas Nietzsche diz assim meus irmãos hei de confessar-vos a verdade nossa que tom solene de Nietzsche um tom solene porque esse tom solene é todo bom Nietzsche foi filho de um pastor luterano ele era ateu mas era foi criado numa família religiosa então ele sabia muito bem e ele usa um tom religioso exatamente para dar essa notícia religiosa como um bom artista da palavra ele sabe dizer as coisas ele diz irmãos ei de abrir o meu coração confessar-vos ei de dizer claramente se os deuses existem como poderia eu suportar não ser um deus notou o problema ele está dizendo com toda clareza porque é que ele é ateu porque ele não suporta a ideia de que Deus é Deus e ele não é Deus nós no entanto somos de Deus pertencemos a ele somos sonhados por ele isso é verdade para todos nós quando eu vim a esse mundo eu nasci planejado por Deus mas conforme as circunstâncias do meu nascimento eu não fui exatamente planejado pelos meus pais e eu não incrimino meus pais por isso não porque isso era perfeitamente compreensível quando eu nasci minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã mais velha Ana que é um ano mais velha que eu minha mãe estava ainda amamentando e ela engravidou mas engravidou numa situação de muita penúria muita dificuldade para vocês terem ideia da situação meu pai um dia chegou em casa minha mãe disse para ele Paulo o nome do meu pai é Paulo está na hora de comprar pão eles moravam num kitnet meu pai então desceu a escadaria do kitnet chorando porque não tinha dinheiro para comprar pão naquele dia ele vendeu o relógio para comprar pão ainda bem que tinha o relógio para vender nessa situação de miséria vocês compreendem que uma gravidez não é uma boa notícia uma gravidez é uma má notícia é uma situação de desconforto no entanto eu poderia ter vindo ao mundo me sentindo rejeitado não acolhido não amado mas Deus na sua providência ele me escolheu desde toda a eternidade e estou dizendo isso porque ele escolheu você também estou contando a minha história para que você conte a sua e você entenda que Deus quis você Deus desejou você mesmo que seus pais não tivessem colocado você no projeto minha mãe que está sentada aqui ela teve um sonho e ela sonhou com a sogra dela que ela não conheceu a mãe do meu pai morreu com o parto no qual meu pai nasceu então meu pai nunca conheceu a mãe dele a história do meu pai dá para fazer uma novela a mãe dele morreu no dia do nascimento o pai morreu no dia da primeira comunhão dele e então minha mãe sonhou com a dona Vanja minha avó evangelina sonhou e disse para ela assim minha avó apareceu no sonho e disse Rejane no nome da minha mãe Rejane não fique triste esta é a única oportunidade que você vai ter de ter um filho homem e de fato é verdade depois veio minha irmã mais nova e aí fechou a fábrica e eu conto esse sonho não para dizer nossa padre Paulo eleito não para dizer nossa nós todos eleitos sonhados por Deus nós todos nós somos dele ele nos sonhou ele nos quis mas ele nos colocou nesse mundo não para nos tratar muito bem a pão de ló nos tratar assim sem sofrimentos não eleito por Deus desejado por Deus querido por Deus os sofrimentos continuaram meu pai não deu conta de nos sustentar um belo dia ele foi bateu na porta do meu avô pai da minha mãe e disse para ele seu Wilson meu pai disse com lágrimas nos olhos eu trouxe aqui a sua filha e os seus netos eu quero pedir para o senhor cuide deles para mim porque eu vou trabalhar eu vou trabalhar e quando eu conseguir com o meu trabalho eu vou vir buscá-los porque porque nós estávamos arriscando passar fome e assim nós crescemos eu fui então batizado e nossa senhora entrou na minha vida desde sempre eu vejo nesse sonho a eleição divina mas logo no batismo nossa senhora já mostrou que ela me queria eu fui batizado no dia de nossa senhora de Lourdes dia 11 de fevereiro na catedral de Maceió que é dedicada a nossa senhora nossa senhora dos prazeres e nossa senhora estava lá na pia batismal nossa senhora estava lá me gerando e eu digo isso por quê? porque Deus nos fez para o céu mas como é possível que nós criaturinhas de Deus tão distantes de Deus nesse abismo infinito como era possível que nós subíssemos o céu e fôssemos morar com ele como era possível que nós nos tornássemos filho de Deus um bezerro não pode ser filho de uma pessoa humana se um bezerro não pode ser filho de uma pessoa humana muito menos um ser humano pode ser filho de Deus então Deus vendo que nós estávamos no abismo nos amou nos escolheu nos quis sonhou conosco e ele transpôs o abismo que nós não éramos capazes de transpor ele veio a esse mundo e veio para esse mundo e escolheu uma porta a porta porta do céu a porta que Deus escolheu para entrar neste mundo chama-se Maria Deus entrou neste mundo por ela e eu agradeço a Deus pela sua providência porque por ela também eu entrei no mundo de Deus entrei no mundo de Deus através do batismo e no dia de Nossa Senhora de Lourdes na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres eu entrei neste mundo fantástico da Igreja Católica esse mundo lindo esse mundo extraordinário onde a gente sofre tanto por causa do pecado dos homens e das mulheres mas é lindo é o mundo da graça é o mundo da graça tantos homens e mulheres pecadores sem vergonha safados sanguinolentos eu sou o primeiro deles mas Deus nos escolheu para estar neste mundo nos agraciar Jesus entrou neste mundo por Nossa Senhora talvez muitos de vocês ainda estejam neste mundo católico por causa de Nossa Senhora quantas pessoas não cortam o vínculo com a Igreja Católica exatamente por causa de Nossa Senhora quantas pessoas sofreram na mão de padre na mão de bispo na mão de ministro da comunhão de comunidades injustas de situações de fofoca de pecados dentro da Igreja Católica quantas pessoas são visitadas por evangélicos protestantes espíritas umbandistas etc vem pra cá vem você também mas por causa de Nossa Senhora ficam por causa de Nossa Senhora permanecem por causa de Nossa Mãe ela não está lá se ela não está lá eu não vou Maria é um grande dom de Deus porque porque para transpor o abismo Deus veio a este mundo e entrou por Maria Deus poderia ter entrado neste mundo sem o consentimento dela Deus não precisa do consentimento de ninguém Deus faz Deus não pede conselho no entanto Ele quis Deus envia um anjo e pergunta anuncia a ela o seu projeto e pede o consentimento eis aqui a escrava do Senhor Maria não era Nietzsche Maria não era um ateu revoltado eis aqui a escrava escrava então meus queridos a primeira coisa que nós temos que dizer a respeito de Nossa Senhora é você entender realmente isto ela é a escrava de Deus assim como nós somos diferença é que ela é uma escrava dócil submissa nós somos escravos rebeldes escravos fujões escravos que fogem de nosso Senhor porque nós temos medo nós temos medo de Deus mas é interessante como Deus sabe disso de onde vem esse medo que nós temos de Deus bom qualquer criatura humana se nós fôssemos imaculados qualquer criatura humana se sentiria pequeno diante de Deus quando os anjos aparecem a gente acha que anjo anjo é uma gracinha né a gente acha que anjo é aqueles bebezinhos gorduchos rechonchudos com cara de lua com duas asinhas raquíticas assim batendo cabelinhos encaracolados isso não é um anjo todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia eles causam terror pela majestade do anjo a grandeza do anjo e com Nossa Senhora não foi diferente o anjo Gabriel Gabriel quer dizer a força de Deus quando a força de Deus visitou Maria ela ficou perturbada claro uma serva uma escrava uma mulher humilde você vai lá em Loreto na Itália lá está a casa de Nossa Senhora que transferiram para Loreto são três paredes porque a quarta parede era na rocha a casa de Nossa Senhora é um casebre né e está comprovado que aquela casa que está em Loreto na Itália de fato veio da Terra Santa foi feita análise geológica e a mesma terra que foi usada para fazer aquela parede é a terra lá que está lá em Nazaré então de fato veio de lá você vê entra naquela casinha você vê que era uma mulher humilde não sei qual é o seu estado de riqueza ou de pobreza mas eu só sei uma coisa Nossa Senhora era mais pobre do que você porque ninguém de nós mora numa casa de chão batido com três paredes um cubículo pequeno sem água sem esgoto sem eletricidade sem fogão a gás sem nenhuma das comodidades que nós temos hoje por mais que você seja pobre você ainda tem mais do que Nossa Senhora mais do que o que ela teve escrava do Senhor e humilde pois bem o anjo apareceu tremendo ela se perturba mas aceita nós também se Deus aparecesse para nós gente nós cairíamos mortos no chão por que? porque seria demais porque Deus é Deus Deus é majestoso acontece que isto já faz com que a gente naturalmente tenha um certo medo de Deus por causa da majestade mas o medo é ainda maior pelo fato de que nós temos o pecado original no capítulo 3 do livro do Gênesis quando Deus foi atrás de Adão e Eva Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto com medo de Deus eu vi os teus passos e me escondi Deus sabe que nós temos medo dele Deus sabe disso Deus sabe que quem tem medo de dizer seja feita a vossa vontade então por isso ele quis nos dar a mulher nossa senhora nossa mãe porque diante da imagem de uma mãe ninguém tem medo e ela é reflexo da luz divina nossa senhora quantas e quantas pessoas que teriam medo de se aproximar de Deus não tem medo de se aproximar dele porque se aproximam de nossa senhora e eu agradeço a Deus porque foi assim que eu entrei na minha vida espiritual quando eu era criança nós tínhamos em casa o hábito de fazer o mês de maio a minha avó que era a mãe adotiva do meu pai tia dele a minha avó que morava conosco preparava o altarzinho de nossa senhora nós fazíamos nuvens com lençol colocava lá nossa senhora e nós então fazíamos o mês de maio todos os dias todos os dias no mês de maio nós cantávamos para nossa senhora tinha ladainha tinha música cantávamos músicas foi a minha primeira música em latim que eu aprendi foi para nossa senhora Regina Tcheli rainha do céu alegraibus aleluia nossa senhora então estava lá no início da minha vida quando eu comecei a rezar aprendi a rezar eu rezava para Deus mas eu rezava muito mais para nossa senhora nossa senhora estava lá na minha infância como qualquer criança tem mais relacionamento com a mãe do que o pai não é isso também foi assim na minha infância espiritual eu tinha mais relacionamento com nossa senhora do que com Deus do que com Jesus na minha adolescência depois fiz primeira comunhão nós nos transferimos aqui para Cuiabá sou nascido em Recife viemos para Cuiabá em 1979 e então aqui em Cuiabá eu fui estudar no colégio salesiano São Gonçalo lá aumentou a minha vida espiritual os salesianos ensinaram a devoção a nossa senhora auxiliadora minha mãe sempre foi devota de nossa senhora da conceição minha avó era nossa senhora de Fátima eu fui batizado nossa senhora de Lourdes depois os salesianos colocaram nossa senhora auxiliadora para quem não sabe deixa eu avisar o óbvio é a mesma Maria mãe de Jesus só tem uma tá só tem uma única aquela que é a porta do céu pois bem nossa senhora porta do céu também é porta para a nossa vida espiritual a gente vai crescendo na vida espiritual com ela e vai aprendendo a confiar em Deus confiando nela os protestantes ficam meio perplexos com isso imagina confiar numa mulher confiar numa criatura só acontece o seguinte Deus é Deus Deus tem sua pedagogia Deus sabe se aproximar de nós sem nos assustar está entendendo e ele se aproxima de nós através de nossa senhora que é reflexo da luz de Deus o amor de Deus por nós gente é infinito Deus se você for comparar o amor de Deus que é infinito e o amor de nossa senhora que é o amor de uma criatura o amor de nossa senhora é um átomo entendeu é um átomo é um nada diante do amor de Deus só que esse átomo que é o amor de nossa senhora por nós é pequeno diante do amor de Deus mas diante do nosso amor é imenso está entendendo se você for comparar o planeta terra diante do universo é uma poeirinha mas pra nós a gente vai viajar ah eu vou viajar de carro pra onde você vai vou para Patagônia ah já quilômetro né não é isso porque pra nós é grande pro universo é pequenino planeta terra é um nada então a mesma coisa o amor de nossa senhora por nós quando a gente olha é imenso porque ela tem o maior amor depois do amor de Cristo o amor de nossa senhora é o maior a diferença entre os dois é imensa mas ela é maior então quando nós olhamos pro sol a luz do sol ofusca nossa vista a luz do sol você não consegue olhar você queima sua retina você consegue olhar pra lua e a lua não tem luz própria a luz que brilha na lua é a luz do sol essa é a comparação que melhor explica nossa senhora Deus quer que a sua luz nos ilumine mas se ele jogar a sua luz em nós diretamente capaz que a gente fique cego nós não damos conta mas não é um defeito do amor de Deus é um defeito nosso então Deus reflete através de Maria Deus reflete através de nossa senhora então ela é a porta mas como todo filho rebelde né eu também de alguma forma me afastei de nossa senhora sabe por que? fui estudar teologia né e quando eu fui estudar teologia foram me ensinar o óbvio que a minha espiritualidade tinha que ser cristocêntrica Cristo tem que estar no centro porque Cristo é tudo mas além disso que é verdade começaram a colocar um veneninho dizendo assim não se você der muita atenção pra nossa senhora você tira Cristo do centro então eu fiquei me tornei aquilo que São Luís São Luís Maria chama de devoto escrupuloso eu deixei então as doçuras da minha infância da minha infância espiritual e fui né fui para o caminho da teologia muito raciocínio muito estudo muitas verdades bonitas eu aprendi mas não tinha a humildade de entender que o caminho de Deus foi Maria claro que Jesus está no centro de tudo é claro que Jesus é o nosso salvador é evidente que o amor de Deus é infinitamente maior do que o amor de Maria mas é também evidente que Deus que podia ter entrado nesse mundo independente sem ninguém entrou pela porta Maria e Ele quer que nós entremos também pela porta que é Maria é o caminho de Deus é o caminho dEle Deus não muda o seu caminho Deus não muda o seu itinerário então Deus foi me trazendo de volta e como que Ele foi me trazendo de volta bom primeira coisa graças a Deus e a Nossa Senhora Deus nunca permitiu que eu enveredasse pelo caminho da heresia entende assim de começar a perder a fé católica e começar a negar não eu sempre fui devoto de Nossa Senhora por exemplo durante muitos anos terminava a missa terminava minhas orações na liturgia das horas não é eu rezava um antífona para Nossa Senhora sempre esteve lá todos os dias e várias vezes por dia mas eu não rezava o terço o terço que eu tinha aprendido em casa o terço que eu tinha aprendido a rezar em casa e rezava todos os dias quantas vezes eu rezei o terço né dormindo minha avó lá puxando o terço e eu dormia mas rezava eu fui embalado pelo terço fui crescendo com o terço eu vivia com o terço no bolso fui ordenado por um Papa Mariano João Paulo II consagrado a Nossa Senhora Totus Tuus mas eu depois da teologia sobrou muito pouco da devoção a Nossa Senhora eu não rezava o terço não rezava mesmo eu já achava o terço um catolicismo popular para gente ignorante para quem não tinha teologia para quem não era maravilhoso como eu e no entanto Nossa Senhora tentou me trazer de volta várias vezes quantas vezes eu ouvi pregações que diziam Nossa Senhora quando apareceu em Lourdes pediu a oração do terço Nossa Senhora quando apareceu em Fátima pediu a oração do terço todas as aparições Nossa Senhora ela sempre insiste é a antífona dela rezem o terço rezem o rosário rezem o rosário quando a gente diz a palavra rosário aqui em português a gente pensa que são todos os mistérios nos outros países todo mundo sabe que a palavra rosário quer dizer rosário então parte do rosário tem entendendo pode ser só o terço mesmo é equivalente a rosário tá não estou dizendo hoje hoje eu rezo o rosário todos os dias os quatro grupos de mistérios que não podem mais falar terço porque João Paulo II mudou não é mais terço é um quarto né agora então eu rezo as quatro partes do rosário os vinte mistérios todos os dias nem sempre com a devoção que deveria tá mas pelo menos um terço eu tenho propósito de pelo menos rezar um direitinho parado só rezando o terço os outros se possível nem sempre o dia permite mas quem sabe eu me converto né outro dia eu lendo estudando a devoção que o Padre Pio tinha pela por Nossa Senhora eu descobri que o Padre Pio escreveu numa anotação dele lá no quarto dele descobri a anotação todos os dias ao menos cinco rosários é evidente que ele rezava ouvindo confissão tá entendendo que o homem passava o dia no confissionário né e ele ia rezando pra gente entender mas eu achava que o terço era uma bobagem então tem que dizer isso vem confessar o meu pecado pecado de orgulho mas Nossa Senhora pacientemente veio me trazendo de volta primeiro ela fez isso com a queda dos meus amigos ou seja pessoas que eram meus amigos que eram tão cristocêntricos liturgistas como eu começaram a rezar o terço e eu achava aquilo ih mas eles começaram a rezar o terço não eu estou sentindo necessidade de rezar o terço e começaram a rezar o terço começaram a mudar e o pessoal começou a mudar ao meu redor e aí veio o golpe mortal o que é que foi o golpe mortal na minha vida pra eu voltar pra Nossa Senhora de vez a morte de João Paulo II eu atribuo a intercessão um dos milagres de João Paulo II que vai ser canonizado agora um dos milagres dele é o Padre Paulo voltar a ter devoção a Nossa Senhora né devo dizer pra vocês que ainda não sou o devoto que eu gostaria de ser gostaria muito mais mas é que a gente precisa de tempo para instalar o hábito entenderam e é isso que nós vamos ver quando na parte da tarde nós estudarmos essa questão da consagração a Nossa Senhora não é um ato mágico em que um belo dia você vem na frente do Sacrário lê um papel não é e com um pozinho de pirlim pimpim você agora é consagrado a Nossa Senhora a consagração é um estilo de vida fazer tudo com Maria por Maria e para Maria tudo totus tuus mas aí você vai dizer mas padre pera lá tudo bem eu entendo perfeitamente que o Senhor tivesse seus problemas teológicos lá mas agora do jeito que o Senhor está o Senhor virou um fanático é tudo para Maria agora Maria virou Deus bom primeiro a palavra do padre Pio padre Pio diz assim isso ele via Nossa Senhora tá ele via Nossa Senhora não estamos falando de um sujeito assim ah mas eu não acredito que ele via Nossa Senhora bom eu não tenho porque duvidar do padre Pio primeiro os estigmas milagrosos segundo os as dezenas centenas de milagres extraordinários que foram realizados durante o tempo de vida dele e depois dele passar nesse mundo quer dizer os milagres incontestes crianças que ressuscitaram cegos que voltaram a enxergar uma menina que nasceu sem pupila ela nasceu com uma má formação congênita ela nasceu sem pupila e o padre Pio fez com que a abençoada pudesse enxergar e o que é pior continuava sem pupila ela foi aos médicos o médico investigava você não tem pupila você não está enxergando estou quantos dedos tem aqui quatro eu não enxergava como é possível isso bom diante de tantos milagres eu não tenho por que duvidar que padre Pio via Nossa Senhora um homem santo desse tanto não vai mentir ele via Nossa Senhora e um dos diálogos dele com Nossa Senhora aquele uma das coisas maravilhosas é que padre Pio fazia direção espiritual por escrito então ele contava para o diretor espiritual dele nas cartas as visões que ele tinha a conversa que ele tinha com Nossa Senhora então está tudo arquivado está tudo escrito e ele escreveu para o diretor espiritual a conversa dele com Nossa Senhora e ele era muito carinhoso com ela ó minha mãe la mamma mamina né mamma mia etc como bom italiano né ele então uma hora disse a Nossa Senhora mãe se não fosse pela fé a fé da igreja se não fosse pela fé os homens achariam que tu és uma deusa ou seja a grandeza de Maria Maria é tão extraordinária que se não fosse a fé da igreja que nos segura nós acharíamos que ela é uma deusa de tão gloriosa e extraordinária a glória de Maria é maior se você pega a glória de todos os anjos que são bilhões trilhões de anjos a glória de todos os santos que já existiram que existem que existirão a glória de todos juntas a glória de todos os anjos e santos diante da glória de Maria é como uma estrelinha diante do sol está entendendo a estrelinha como nós a vemos ou seja só aquele brilhozinho tênue lá no céu tudo junto é só uma estrelinha e Maria é o sol que tudo ilumina essa é a diferença é enorme Maria é diferente de todos os anjos e santos por quê? porque ela é a mãe de Deus mãe ou seja Deus escolheu uma mãe e deu a ela a glória seus dias aqui na terra ela passou humildemente mas depois ela foi gloriosa Deus manifestou a sua glória a mulher vestida de sol diz o apocalipse apareceu um grande sinal no céu grande não se usa essa palavra no apocalipse para nenhum outro sinal apareceu um grande sinal do céu uma mulher vestida de sol extraordinário pois bem Maria depois que subiu aos céus era assim é assim gloriosa bom então a fé nos diz que ela não é Deus mas a glória dela é muito grande então se você acha que você está exagerando falando de Maria saiba você não sabe de nada ainda você não viu da história a metade não é exagero porque Deus exagerou com Maria o poderoso fez em mim maravilhas o poderoso fez grandes coisas por mim foi Deus quem fez e Deus quis e Deus realizou essa obra extraordinária é claro que Deus é infinitamente maior do que ela mas diante de nós comparado conosco ela é muito muito gloriosa então não se trata de nós ficarmos fanáticos nada disso Deus quis que ela fosse a porta Deus quis que ela fosse o ventre no qual Jesus é gerado e se Jesus é gerado no seu coração ela está lá sendo o ventre que ajuda nessa geração então vejam só eu devo confessar para vocês eu mesmo estou fazendo um caminho eu mesmo estou trilhando um caminho eu ainda tenho muita resistência eu conto com a intercessão do bem-aventurado João Paulo II conto com a intercessão do Padre Pio de Santa Teresinha para que eu realmente dê a Virgem Maria a dimensão a grandeza que ela deveria ter na minha vida e todos isso é interessante é unânime todos os santos que tiveram que tiveram não todos os santos tem devoção a Nossa Senhora mas existem alguns que tem uma devoção mais clara todos os santos que tiveram essa grande devoção clara por Nossa Senhora eles dizem você começa com Maria você vai para Maria você se entrega a Maria e ela então gera o seu amor por Jesus de uma forma tão real tão concreta tão inabalável que o amor que as pessoas têm por Jesus através de Maria é muito mais sólido isso por exemplo o bem-aventurado cardeal Newman notou um grande estudioso ao olhar o mapa da Europa não é o cardeal Newman já viveu numa época em que a Europa estava ficando secularista descristianizada ateia a Europa diante da Europa ateia lá cardeal Newman diz é interessante a fé em Jesus Cristo desapareceu em primeiro lugar nos países que rejeitaram a devoção a Maria ou seja nos dias do cardeal Newman a Europa o mapa da Europa os lugares onde o protestantismo entrou estavam ficando cada vez mais ateus e a fé em Jesus ainda estava resistindo nos lugares onde havia devoção a Nossa Senhora isso é uma realidade historicamente comprovada que de fato os grandes devotos de Maria não traem Jesus e não deixam Jesus de lado então vamos caminhar juntos a razão de ser desta minha palestra eu quero colocar isso para vocês enfatizar bastante esse meu testemunho pessoal para que você que ainda tem resistências entenda eu também as tive e de alguma forma ainda tenho a devoção a Nossa Senhora já está bem clara na minha cabeça eu estou fazendo esforço para aumentá-la no dia a dia mas eu ainda noto que tem dentro de mim umas resistências ainda que ainda preciso ser um devoto melhor mais generoso mais confiante rezem por mim eu rezo por vocês e nós vamos caminhando nessa devoção que é um caminho de santidade um caminho de santificação nós somos chamados não somente a ser bonzinhos somos chamados a ser santos este é o caminho mas ser santo sem Maria é muito difícil porque a gente fica com medo de Deus mas ela como toda mãe acalma o nosso coração e interpreta o amor de Deus essa é uma das missões mais bonitas da mãe que hoje em dia na nossa sociedade está desaparecendo antigamente o que acontecia o pai severo dizia não aí a criança saia chorando e ia para a mãe e a mãe explicava o amor do pai e dizia não meu filho seu pai ama você ele quer bem a você ele está dizendo não porque ele quer bem hoje em dia as mulheres não querem mais fazer isso hoje em dia o pai diz não aí o que a mãe faz a criança vai lá chorando mamãe papai disse não aí a mãe chega e diz é verdade seu pai é um sem vergonha seu pai é um safado seu pai não presta mesmo homem é uma desgraça homem não presta não façam isso sigam o modelo de Deus Deus nos ama o amor de Deus é infinito só que a gente não entende quando Deus nos ama e diz não a gente duvida de Deus se desespera a gente faz como Santa Tereza da Ávila Senhor se é assim que tratas os teus amigos não é à toa que tens tão poucos amigos a gente fica revoltado com Deus mas Nossa Senhora tem o jeitinho de explicar de converter mãe que vai interpretando o amor eterno do pai e vai dizendo não meu filho ele ama você é que ele quer você no céu ele não vai mimar você para você se perder no inferno ele quer você no céu então aguenta firme a cruz aguente segura segura e vai mas mãe eu estou com medo então segura na minha mão vamos juntos aquela aquela cena extraordinária e inesquecível do filme do Mel Gibson rezem pelo Mel Gibson ele está precisando ele precisa de nossas orações aquela cena extraordinária em que Jesus no caminho do calvário cai no chão a mãe corre na direção dele e diz só uma palavra eu estou aqui como isso é extraordinário na vida de um cristão se a cruz está pesada se você está caindo se você não está dando conta eu estou aqui essa palavra Nossa Senhora disse em Guadalupe para nós latino-americanos Juan Diego estava com medo de ir lá se apresentar diante do bispo e ela disse não estou idiota aqui que sou tua madre não estou eu aqui que sou tua mãe eu estou aqui no momento em que a cruz pesa ela diz eu estou aqui e Jesus sente suas forças renovarem interessante como no filme muitas vezes o amor da mãe renova as forças do próprio Jesus Jesus lá caído no meio da flagelação ele olha para a mãe recupera as forças e se levanta Jesus carregando a cruz para o calvário ele olha para a mãe se levanta mas padre Jesus é Deus eu sei mas ele é homem igual a nós em tudo e a certeza de uma mãe levanta todo mundo reergue todo mundo se a sua vida está de cabeça para baixo meu irmão minha irmã ela diz eu estou aqui Jesus então no filme do Mel Gibson pronuncia uma frase que é do livro do Apocalipse veja mãe eu faço novas todas as coisas que ele venha renovar em nós no colo de Maria somos gerados e Jesus vem fazer novas todas as coisas o que você precisa renovar na sua vida é sua vida afetiva sua vida familiar sua vida sexual sua vida financeira sua vida espiritual sua vida vocacional sua vida social o que você precisa renovar nós estamos aí às portas da festa de Nossa Senhora Aparecida precisamos renovar o nosso país eu estou aqui diz a mãe e nós confiamos nela Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém.